E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarra online E é o seguinte, gente, ainda falando para iniciantes, a gente precisa Primeiro, existem aquelas perguntas, né? A primeira pergunta, o que é a guitarra? Ah, não, eu já expliquei no outro vídeo, né? Mas tem gente que não sabe o que é a guitarra Por isso que eu expliquei no vídeo passado o que é a guitarra e como ela funciona Outra coisa que se pergunta, tá, eu quero tocar guitarra, mas por onde é que eu começo? Primeiro grande passo, obviamente, vai ser adquirir uma guitarra Então nesse primeiro momento, você não vai precisar se preocupar com a marca da guitarra Com os componentes da guitarra, se ela é muito cara, se ela é muito barata Se ela é feita de ouro, se ela é feita de prata, não te preocupa com isso Você tem que ter uma guitarra Eu mesmo comecei com uma guitarra bem baratinha Não foi cara a guitarra que eu comprei quando eu comecei E eu usei durante anos essa guitarra Mas eu quero que tu entendas que, obviamente, é preciso um direcionamento para isso No curso de guitarra online, eu direciono até isso Até quem não tem guitarra, eu consigo ajudar no curso Como é que eu consigo essa proeza? Primeiro, eu ajudo o aluno a escolher uma guitarra Eu ajudo o aluno a saber o que perguntar na loja para comprar uma guitarra Ou buscar, como saber buscar uma guitarra na internet Como observar, ler as especificações E isso tudo é do esse apoio E até para tu entender como é que funciona o curso de guitarra online Eu vou deixar o meu aluno, Pedro Henrique, mais conhecido como Rick E falar sobre como é que funciona o curso de guitarra online Boa noite pessoal, tudo bom? Aqui eu sou o Pedro Eu vim indicar que o curso de guitarra do Daniel Sherman É onde tem um curso totalmente envolvente Uma equipe excelente Onde o professor está 24 horas à sua disposição Tirando todas as dúvidas Para você que está aprendendo E tem vontade de aprender ainda mais Então vem cá, vem fazer parte dessa equipe Valeu Valeu Rick, ou Pedro Henrique Valeu Rick, muito obrigado mesmo O Rick está tocando pra caramba, está evoluindo muito E muito obrigado pela tua participação aqui no canal E é o seguinte gente Então como começar? Por onde começar? Obviamente que eu já te expliquei Tem que adquirir uma guitarra Não importa o preço, não importa o valor Mas aí eu consigo te ajudar dando o meu suporte Então vai, entra no curso Que eu consigo te ajudar a adquirir uma guitarra Outra coisa, tu precisa entender Que depois que tiveres a guitarra Tu vai ter que ter a postura da guitarra Então normalmente a gente começa a tocar sentado Por isso que a guitarra tem isso aqui Pode perceber que a maioria dos instrumentos de corda No caso as guitarras, os violões, o contrabaixo Quase todos tem isso daqui Porque isso facilita na hora de encaixar na coxa Para poder tocar sentado Para ganhar, pode ver que a guitarra aqui Ela já ficou sozinha Automática Não precisou de muita coisa Obviamente que no curso eu explico melhor sobre postura Outra coisa que eu trabalho no curso é a postura Do que? Dos braços e das mãos Porque tu não pode tocar curvado assim Tu não pode tocar desleixado assim Não pode colocar o braço aqui em cima Desse jeito Não pode segurar a guitarra assim Não é desse jeito que tu vai tocar Então existe uma postura para ser tocado Então primeiro Tu vai ter que Aqui o teu polegar não pode passar daqui de cima Aqui na frente Tente utilizar bem as pontas dos dedos Isso aqui é muito complicado para quem está começando Então se não fizer a postura correta Vai ser difícil Então fazendo a postura correta já melhora muita coisa A tua mão direita Tu tens que posicionar o teu antebraço No local certo da guitarra E aí posicionar bem a palheta entre o indicador O dedo indicador e o polegar E posicionar bem aqui E não tocar muito aqui atrás Porque é muito duro E nem muito aqui na frente Porque tu pode bater aqui no braço da guitarra Então tu vai buscar essa região aqui Vai buscar essa região aqui Ah Daniel, mas não sei nada Então começa pelo começo Tu vai pegar uma nota só Aprende a manter o pole Aprende não, né? O Tony que te ensina Então tenta manter o polegar paradinho assim Desse jeitinho aqui que eu estou falando E tenta encurvar o dedo como se fosse Uma perna de aranha Eu nunca vi uma aranha andar assim, né? Não, ela anda assim Então é ponta do dedo Então começa aqui Poxa Daniel, eu não sei fazer nada não Então pressiona o teu dedo aqui Na primeira casa Isso aqui é uma casa Esse espaço inteiro aqui é uma casa E essas aqui são as cordas Então tu vai posicionar o teu polegar como eu falei agora há pouco Aqui atrás Sem levantar e sem entortar também assim Não entorta Mantenha ele aqui Tá legal? Aí tu vai virar o teu dedo assim E coloca aqui na primeira casa Bem próximo do traste Que é esse Esse negocinho aqui De ferro que fica Que faz a divisão no braço Tu vai te colocar aqui O teu primeiro dedo aqui Aí tu pega essa palheta E pode até mesmo Ó, pra ficar mais bacana Ao invés de fazer na primeira casa Faz na terceira casa Então tu vai contar Um, dois, três Aqui é a terceira casa Então tu vai na primeira corda Que é essa aqui Essa aqui ó A mais fina Então procura a corda mais fina da guitarra E deixa o teu primeiro dedo aqui ó Pressiona com a ponta do teu primeiro dedo Vai doer um pouquinho Mas faz parte Aí tu vai fazer o seguinte ó Tu vai tocar tudo pra baixo ó Faz quatro vezes e repete ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Viu que já tem uma sensação de música aí? Então repete Isso aqui já dá pra fazer Tá sacando? Então obviamente Que pra eu poder te explicar Com muito mais coisa bacana Entendendo outras coisas Como isso daqui Aí eu te convido A fazer o curso de guitarra online O link tá na descrição Curso de guitarra online.net Lá tem o Romulo Lá tem o Davi Lá tem eu pra te atender E tem o WhatsApp também O link tá na descrição Tem meu e-mail Deixemun Arroba gmail.com E também tem Facebook Tem Instagram Tem Twitter Tem o que mais? Fanpage no Facebook Já falei né E é isso aí gente Então se inscreve no canal E conhece o curso de guitarra online E é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí